Get up, stand up, in the morning, stand up e na hora Lavar o carro e depois chove, não é? É verdade. Esta é a resposta à pergunta que as pessoas me fazem. Salvador, fazes humor político? Ah, então não. Faço. Faço do bom. Era ontem sete e meia, estava sem rúbrica e estava numa filmagem e perguntei a uma senhora e disse assim, você é que me vai ajudar? Qual é o tema que eu irrito? E ela disse, pensou durante muito tempo e depois disse, eu irrito-me quando às vezes lavo o carro e depois suja-se logo a seguir. E eu disse, grande tema, muito obrigado minha senhora. Um beijinho para a Teresa e cá estamos hoje a fazer. E é verdade, nós quando lavamos o carro, depois achamos que vamos ter um escudo do Capitão América. Pois é. Mas não. E imediatamente a seguir pode acontecer lama, como disse esta senhora, ou é lama ou passarinhos, que às vezes fazem coisas que não devem. E agora a pergunta é, que lança aqui aos meus caríssimos colegas, quando vocês sujam o carro logo a seguir, vão lavar de raiva? Não. Ou deixa o carro de castigo? Deixa-te ficar, deixa-te ficar. Deixa-te de castigo, não é? Espera que chova. Esperas que chova? Eu dou-lhe uma mangueirada, só para ver se safa. E às vezes ajuda, imagina, se for só uma coisinha pequenina, tiras só aquela pequena falha e tudo o resto ainda está bem. Vidas de ricos, ele tem mangueira, ele tem garagem, ele tem tudo. Grande música de genérico. Não é garagem, não é garagem. Mas aqui há a questão, mas a chuva é uma lavagem de carros? Não, não. Ou a chuva é ácida? Ácida. É suja? É suja. É, a chuva não é limpa, não. A chuva vem de onde? Vem das nuvens. É do ciclo da água. E traz poeiras, pode ser suja. Mas traz a sujidade da terra. Traz alguma suja. Às vezes quando chove, tu pensas, iha fixe, o carro está encharcado, iha fixe, vai ficar lavadinho. No dia seguinte, quando estiver seco, percebes que está todo sujo. É, fica manchado. É aquela lavagem que vem com o quê? É com poeira, com pó. Vem com poeira, não é? É. Onde é que vocês costumam levar o carro? O Luís? O Luís é o seu mordão. Eu lavo naquelas coisas de jet wash. Eu tenho um privilégio enorme. Não ponho nas máquinas, naquelas máquinas das escovas, porque dizem que risca. Dizem. Eu tenho um privilégio enorme. Eu tenho um marido. Ah, estou pronto, estou feito. Ah, e depois é a Mariana ter que dar a chavinha. Dá a chavinha e depois aparece. Que jogada suja. A Mariana parece-me que acabou de chegar a um hotel de luxo. No Dubai. Ela vive com o mordão. Se calhar, nós devíamos ter um marido também. Olha, vocês são o marido. O Tiago faz part-times, Mariana. Ele pode ser o nosso marido, tipo, 4 horas. Já sei. Não, o Tiago podia ser o nosso amante. Olha, pensem nisso. Um amante? Por acaso é isso. Os amantes nunca fazem serviços. Estão sendo fechados no quarto do hotel. Vamos pôr os amantes a trabalhar. Ou do lado de fora da janela. A minha amante vai ao jeito de vosso. Mas a senhora disse uma coisa que eu achei deliciosa. Foi assim. E às vezes, quando o carro está com pó, e aparecem umas patitas de gatinho. Ah, malandro. Porque isso também me chateia. E vejo muitas patinhas de gatinho, e sentes que houve lá uma suruba de gatos. Não é? Que estiveram lá. Uh, ganda parte! A dançar-me no teu texadilho. Sinto-me ousado. Não é? E por isso eu acho que nós devíamos criar aqui uma... Devia haver um direito qualquer que nós tínhamos quando lavássemos o carro. Nós devíamos lavar o carro numa lavagem de carro chamada Karma. Karma. E depois devíamos estar protegidos. Durante 15 dias. Devia ter garantia à lavagem. A lavagem devia ter garantia. Devia ter garantia. Durante 15 dias podias ir lavar à borda. É verdade. E por isso eu decidi, meus companheiros, eu acho que nós devíamos criar aqui o nosso jet wash. É pá. Aqui na RFM. Bora, bora. Aqui na Quinta do Bopastor. Pá, uma coisa séria que isto é RFM. Claro. Imagino o Duarte vestido com umas jardineiras, com uma esponja, e a Mariana de biquíni. Uma coisa simples. Calcinhos curtos. O Duarte com duas esponjas coladas nas nádegas. Sim. Não podia usar as mãos. Não podia usar as mãos. E lavava os carros. E pronto, depois tu fazias as fotos, Pedro. Está bem. Tu fazes as fotos, tu fazes o marketing. Combinado. Já tem nome, não? Não precisa de nome. Já tem nome, já. Era Só Grandes Lavagens. RFM. Pode ser? Posso. Para mim está comprado. Vamos embora. E depois também tínhamos aquelas capinhas. Sabes aquelas capinhas? Que há pessoas que põem lícra. Não. Então há pessoas que põem umas lícras no carro. Uma capa para o carro. Uma capa da RFM. Isso é bonito. Isso é bonito. Achas que era bem jogado? Acho ótimo. Acho brilhante. Muito bem. Agora é só convencer aqui a direção a fazer isso. A gente faz o quê? A gente está aqui e a gente faz o quê? Ainda atrás deles há quatro anos para pôr um carregador para o carro elétrico e não há meio. Não, vamos conseguir. Primeiro o JetWash. Ok. Vamos começar. Primeiras coisas mais importantes. Ora amanhã há mais. Foi stand-up na hora. Só grandes músicas. E aí